Bom, a Avenida Efigênio Salles vai ser parcialmente interditada a partir de hoje para a construção de uma passarela em um trecho que já está em obras. Moradores da região vão precisar usar rotas alternativas, então, você que está de olho no balanço geral, fique esperto aí para saber o que muda para você. Olha só. Os trabalhos na Avenida vão começar às 10 horas da noite desta sexta-feira e vão se estender até às 4 horas da madrugada de segunda-feira. Durante os três dias, apenas uma faixa da via vai estar liberada para o tráfego de veículos. Enquanto na madrugada de terça-feira, haverá fechamento total da avenida, de meia-noite até às 4 horas. A interdição vai ser necessária para a conclusão da obra de uma passarela que já está sendo construída por aqui. Vai ser instalada uma viga de 26 metros e que pesa mais de 20 toneladas. Para isso, vão ser necessários guindastes da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E o trânsito tem que estar desafogado por aqui, praticamente sem nenhum veículo. A obra vai começar 11 da noite de sexta-feira e se estenderá até às 5 horas de sábado, no sentido Parque 10 Coroado. Especificamente no trecho em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Já no sábado, a interdição será completa nos dois sentidos da avenida. No trecho da obra, a partir das 11 horas e será prolongado até às 5 horas da manhã de domingo. Durante todo o dia de domingo, somente uma faixa estará aberta para os veículos no sentido Parque 10 Coroado. No sentido oposto, a via estará liberada. E aí, então, é importante que as pessoas que passam por esse trecho, as pessoas que moram nesse trecho, tenham esse cuidado para saber como que vai ser feito o desvio. Nossa agenda de trânsito estará nos locais, orientando os desvios. E nós vamos colocar os croquins para que cada um possa se situar de como que ele vai fazer o desvio. Algumas linhas de ônibus vão mudar a rota por conta da obra. Os desvios dos ônibus do transporte público vão ser a partir de meia-noite nos dias das interdições totais. As linhas 008, 213, 540, 652 e 671 seguirão normalmente até a Avenida Darcy Vargas. Depois serão desviadas para a Avenida Mário Ipiranga, Rua São Luís, Avenida Humberto Caldeiraro, Avenida André Araújo, Rotatória do Coroado. E aí, seguem o itinerário normal. Essa interrupção também será minimizada. A gente vai interromper só o tempo necessário para que haja essa movimentação de máquinas e depois a via será liberada.